Senhor Presidente, uma partezinha de 30 segundos, deputado. Nobres colegas, eu concedo, antes do início da minha fala, a oportunidade ao Clério Sampaio de fazer a manifestação dele em 30 segundos. Só deixar um registro aqui, que o deputado Sérgio Magés, que me diz que eu cobri com veemência. Não, o que eu apontei foi falhas pontuais da Prefeitura que estão ocorrendo após a posta do novo prefeito. Um serviço que não estava bom, mas que piorou depois de janeiro a questão dos insetos, mosquito. Então, essa é a questão, e o deputado Magés tem que saber, o que dá em Chico tem que dar em Francisco. O que ele cobra do governo, eu acho legítimo ele cobrar, ele tem que cobrar do prefeito do partido dele também. Ninguém é melhor porque está no partido, não. No meu partido, se tiver um prefeito que tem um problema, eu vou fazer a mesma coisa. Obrigado, deputado Freito, pelo carinho e voto excelente. Muito obrigado, deputado Euclério. Eu quero repercutir aqui, meus colegas, e povo do Espírito Santo. Uma preocupação a mais no setor produtivo da agricultura no nosso Estado. Nós estamos já há algumas semanas debatendo a posição contrária à importação do café Conilon do Vietnã. Inclusive, acredito que poderemos ter hoje uma proposta de fazer um apoio muito mais forte à manifestação da Associação da Agricultura Forte amanhã em Jaguaré. Mas eu quero chamar a atenção dos colegas e do setor produtivo da agricultura no Espírito Santo para uma matéria que estava ontem no jornal Gazeta Online. Excesso de agrotóxicos ameaça a exportação da pimenta, a pimenta do reino, que já é uma especiaria que ocupa o terceiro PIB agrícola do nosso Estado. Ora, o primeiro PIB é do eucalipto. O segundo, o café. O terceiro, a pimenta. Eu venho chamando a atenção já há algum tempo lá na Comissão de Agricultura, e daqui da tribuna desta Casa, para essa forte elevação e os cuidados que precisam ter a ampliação de áreas plantadas de pimenta do reino no Estado do Espírito Santo. Hoje já tem mais de 50 municípios que são produtores de pimenta. E eu vinha chamando a atenção de onde vêm essas mudas, de que forma que são feitos esses clones, de que forma que são monitorada a produção dessa pimenta Estado afora, que é muito bom a gente ampliar a produção. Mas é preciso observar que 95% de toda pimenta que produz no Brasil, no Espírito Santo, no Pará, essa pimenta é exportada. Mais de 95% de tudo que produz não fica no nosso país, o consumo interno é pequeno, não é como o café. A maior parte é Estados Unidos e Europa. E o que vem acontecendo? A nossa pimenta, quando chega nesses lugares, principalmente na União Europeia, está passando 30 dias parado no porto e esperando a análise desse produto para que ele possa entrar em determinados países. E agora, a Associação Capixaba dos Exportadores de Pimenta e Especiarias, a ACEP, estima que 50% da pimenta capixaba já encontra severos problemas para ser comercializada fora do Brasil. Nós estamos vendo o preço despencar. Quem sabe já não é em função dessas análises. Então, eu quero chamar a atenção dos produtores, quero chamar a atenção do governo do Estado, através da SEAG, através do Incapé, através do IDAF, que nós precisamos o mais rápido possível e colocar em prática o projeto de lei de minha autoria, a Lei 10.582, promulgada o ano passado por esta Casa, que institui a política estadual de incentivo à produção de pimenta do reino de qualidade. Nós queremos ampliar a produção, mas nós queremos e precisamos ampliar a qualidade do produto que nós somos grandes produtores. Além disso, de ter essa lei aprovada, nós sugerimos aos colegas o ano passado que nós pudéssemos colocar 300 mil reais de emendas parlamentares, protagonismo desta Casa, para o Centro Universitário Federal em São Mateus, colocar de pé o laboratório de análise de resíduos para fazer a análise da pimenta do reino aqui no Espírito Santo. Nós não temos um laboratório desse, no Brasil e alguns colegas, e eu quero pedir ao presidente que me permita concluir, alguns colegas atenderam o nosso pedido e desses colegas, Bruno Lamas, Eliana, Eric Musso, Euclério Sampaio, Gil Devan, Guarino Zanon, Hudson Leal, Janete, Nunes, Sérgio Majescki e o Freitas. Esses colegas colocaram 300 mil reais para que nós possamos colocar um laboratório de análise de resíduos lá no Centro Universitário Federal em São Mateus, colaborando primeiro com a lei 10.582, depois com recursos suficientes para colocar um laboratório de análise de resíduos para melhorar a qualidade da pimenta do reino produzida no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, Sr. Brasileiro.